Estou em Belo Horizonte visitando a clínica da doutora Laís Mascarenhas, uma ex-aluna nossa da Turma 2 de Belo Horizonte. E vamos ver, depois desses 10 anos, o sucesso profissional e financeiro que ela alcançou aqui nesta bela cidade. E não falo só de sucesso financeiro e profissional, não. Mudança de vida mesmo. E ela vai nos contar a mudança de vida quando ela veio para a Biomedicina Estética. Então, me acompanhe. Então, agora estamos aqui em um outro espaço dessa clínica maravilhosa. Acaba de contar para a gente, continua a sua trajetória. Você estava lá nas clínicas, começou como estagiária, como foi. Aí, logo depois, eu fui contratada, porque eles foram ver o meu trabalho, trabalhava direitinho, super pontual. Eu sempre fui muito caxias com tudo isso. E aí, eu comecei a trabalhar nas três ao mesmo tempo. Então, era uma rotina, assim, super pesada. Eu chegava já 8 horas da manhã e saia às 10 da noite. Então, era conta de dormir para começar o dia seguinte. E eu falo que, assim, foi cansativo, foi, gente. Mas isso me trouxe uma bagagem que chegou uma hora e eu falei assim, é agora, eu estou preparada para ter meu próprio espaço. E aí, eu abri minha primeira clínicazinha. E aí, começa aquela dificuldade, né? Eu tinha já experiência, já tinha coisa. Mas começar aquela coisa do zero. Vamos lá, preciso conseguir o cliente de Botox. E aí, você vai ter que juntar aquela... Fazer o tal do Botox Day, juntar aquelas pessoas tudo no mesmo dia. Você vai negociar um preenchimento, ele já é mais caro, porque você vai estar comprando um só. E fora que a pessoa tem que confiar. Então, fui fazendo aos pouquinhos, assim, a passos pequenos, assim, a minha clientela. E o legal é que essa clientela fidelizou e foi me acompanhando. Então, tem clientes que estão comigo desde essa época. E aí, depois, eu abri um outro espacinho um pouquinho maior. Depois, foi muito engraçado, porque aí eu fui para um espacinho bem menor. E o que foi legal? Tudo funciona. Mas aí, eu tive uma ideia que eu queria ter um espaço bem maior e que eu agregasse outros profissionais e pudesse entregar tudo para os meus pacientes. E aí, eu abri a Beauty aqui, na Lagoa, também, pertinho aqui da Lagoa. Ficou uma clínica maravilhosa, gente. Eu falo que eu consegui realizar ali um sonho. Tudo o que eu queria, da forma. Ela era bem romântica, rosa, diferente. E aí, eu montei a Beauty. E o que eu percebi é o seguinte. Eu estava com um espaço enorme, de mil metros quadrados, mas o que eu precisava era a minha sala. Então, eu estava com a despesa. Para você achar parceiros de qualidade, que tenham empenho, que queiram trabalhar, é muito difícil. E o que fazia funcionar aquilo tudo era a minha sala. E aí, por isso, eu resolvi mudar de lugar para conseguir também. Ter tudo que eu quero entregar para os pacientes, igual aqui. A gente tem também vários outros profissionais, que a gente pode trabalhar em conjunto. Então, tem uma médica, tem uma fisioterapeuta. E eu tenho a minha sala, que é o que eu preciso para atender. Num custo menor? Num custo bem menor. E isso é muito bom, porque isso acaba aumentando a rentabilidade do negócio. Então, você tem a mesma clientela. E aí, você vai poder utilizar também da clientela do salão, trazer clientela para cá. Então, tem uma troca aí de clientes. E você tem um custo bem menor, aumentando a tua lucratividade. E tendo o sucesso que você quer, né? Que é o que... Então, fala para mim. O que significa sucesso para você hoje, depois dessa trajetória toda que você teve? O que significa sucesso para a doutora Laís? Bom, pode parecer meio clichê, mas, gente, sucesso para mim é um conjunto de coisas. É eu poder acordar, fazer um trabalho que eu gosto, receber por ele, poder montar a minha agenda para ter tempo com a minha família, com a minha filha. e ser feliz, de fato, transformando e mudando a vida das pessoas. Eu falo que, assim, eu não poderia ser mais feliz profissionalmente do que eu poderia imaginar. Eu falo que hoje eu cheguei e sou reconhecida pelo meu trabalho de uma forma que eu nunca imaginei na vida. Assim, quando a gente está na graduação, a gente não tem essa visão de onde que a gente pode chegar. E eu vejo que ainda é o início. Eu ainda vejo que eu vou mais longe. É, você é muito nova. Você ainda tem muitas coisas aí. Nossa, tem muita jornada ainda pela frente. E muito projeto, né? Porque a minha mentalidade é de criação, de montar e de fazer acontecer. Então, não tem muita coisa ainda para vir. Sim, muito bom. Laís, como que foi para você empreender a primeira vez? Você estava lá, trabalhando em outras clínicas, aí, de repente, você decidiu empreender no consultório. Fala dessa sensação, né? Desse primeiro momento. Como que foi para você? Eu lembro... Eu tenho uma memória. Desde quando eu tinha seis anos de idade, eu entendi na minha estrutura familiar que meus pais, eles sempre poderiam me dar o melhor dentro do que eles podiam. E que, gente, era simples. Então, eu sempre entendi ali que tudo que eu queria um pouquinho a mais, eu teria que correr atrás para conseguir. Então, foi nessa época que eu comecei a fazer o que eu teria para vender. Minha avó, às vezes, me dava um trocadinho para ajudar. Era férias, eu ia trabalhar na loja da minha tia. Então, eu sempre entendi que eu teria que correr atrás disso. Então, eu sempre peguei coisas para vender. Então, o empreendedorismo, ele já estava em mim. Não foi algo que eu, tipo, ah, eu quero fazer, mas eu... Não, é algo que para mim foi nato. E quando eu vi que eu já tinha uma experiência, eu vi que era aquele caminho natural que eu poderia assumir realmente e montar meu primeiro consultório, que eu daria conta. Porque já tem essa naturalidade. É algo que eu só me vejo praticamente empreendendo. Não me vejo funcionária de nada. Eu me vejo como uma criadora de algo, como empreendedora mesmo. natural. Ah, muito bom. E aí, queria que você tenha expectativas para 2023, 2024. Você pode contar alguma coisinha aqui para a gente? Já, Lula? Pode, eu não posso, mas eu vou dar um pequeno spoiler. Eu tenho um projeto muito legal com o Dr. Marcelo, que também é um biomédico esteta. Então, a gente está desenvolvendo, mas tem que ser alguma coisa aos poucos, né? A gente está fazendo os contratos, tem advogado, mas, assim, tem a ver com beleza e com o que a gente faz de melhor. Então, logo, logo, vocês vão ficar por dentro. Olha aí, né? A gente não pode contar muita coisa, não. Estamos curiosos. Não, não conta muito, não, para ninguém estragar. Exatamente. Deixa para ser aquela surpresa. Exatamente. Mas muito bom. Agora, a gente vai fazer um bate-volta. Umas perguntinhas que você vai me responder com uma única palavra. Então, Laís, vamos para o nosso bate-volta. Eu pergunto e você responde com uma palavra. Tá, tá. Vida. Família. Sonho. Minha filha. Beleza. É tudo. Tudo. Biomedicina estética. Futuro. Carreira. É uma alegria, assim, pensar. Sucesso. Acordar feliz, fazer o que estou fazendo. E o que está em suas mãos? Tudo. Laís, eu gostaria que você deixasse uma dica para quem está iniciando na biomedicina estética hoje. Essa dica que eu vou dar muito legal é, e guardem, se posicionem com o profissional que o seu paciente está acreditando que você é. Então, entenda que a linguagem corporal, a visual, tudo tem que comunicar. Porque você tem que realmente passar essa segurança para o seu cliente. Isso é fundamental na profissão que a gente escolheu. Ótimo. Agora, uma mensagem para todos que estão nos assistindo. Essa mensagem, ela é muito legal, que eu gostaria de falar. Gente, acredite em você. Se você quer muito uma coisa, entenda que você tem todos os instrumentos para fazer acontecer um corpo saudável, uma mente forte. Então, acredite em você. Porque a pessoa que ela acredita nela, ninguém para. E ela consegue realizar tudo o que ela quer. Muito bom. Olha só. Muito bacana. Então, amei a sua mensagem. Maravilhosa. A adorei mesmo. E é também isso. Seja determinado. Eu acho que o que vale é a nossa determinação e o amor no que a gente faz. Sem sombra de dúvidas. Laís, lembra aquele presente que eu cheguei com você? Aquela caixa? Então, aqui. Vamos falar um pouquinho. Além da Nepuguete, que era algo que não tinha naquela época do curso da Laís, por isso que eu trouxe para ela. Eu estava desenvolvendo a metodologia WV Code, Puga Code. Você ganhou também, junto com esse presente, o curso Puga Code online. Mairi, sério. Então, você vai poder conhecer e saber certinho como colocar os pontos do WV, tanto o 45 quanto o 102. Então, o Puga Code, que é o Masterclass, são 102 pontos, são 13 áreas de preenchimento. É assim. Tudo que você já sabe, mas agora... Não, a gente sempre aprende. Vai atualizar alguma coisa, atualiza. Então, está aqui o teu presente. Colocamos aqui uma rosinha para você também. Olha, ó. Mimo. Mimo. É isso. E aproveite o curso, aproveite as dicas lá e depois me dê um feedback. Então, você que assistiu aqui agora, curta nosso canal, compartilhe e deixe aqui nos comentários o que você achou da trajetória de vida desse pedacinho, desses 10 anos, né, da doutora Laís. E aproveite e sigam a doutora Laís pela rede social. Deixe seus contatos, Laís. Isso. Então, gente, eu espero vocês lá no arroba doutora Laís Mascarenhas. Vocês vão ver que eu adoro trabalhar no Instagram, que eu adoro tirar dúvidas. Então, podem entrar em contato comigo, mandar direct. E vou deixar também o WhatsApp da minha secretária para vocês entrarem em contato. Este foi o primeiro de uma série de vídeos que eu estarei trazendo aqui para você conhecer um pouquinho mais da trajetória desses alunos na EPUGA. Aguarde. Ligue aí o sininho para você receber notificação, que em breve temos mais. Um beijo no seu coração e da sua amiga Ana Carolina EPUGA. Música Música Música